Muito cuidado com as ofertas que vão oferecer para vocês de pegadinhas. O asterisco vai ficar bem miudinho na palavra. E muitos não leem o que está escrito naquela letra miudinha lá embaixo, que é onde pega você. Um limite de R$300, uma anuidade de R$450, você acha que está ótimo? Você acha que com R$300 de limite no cartão Gold do Pão de Açúcar, com R$300 milhas por mês, você paga a anuidade desse cartão? Nem que se você usar ele durante o ano inteiro. Como vocês sabem, nós estamos enfrentando aí um momento que vai acontecer o maior evento do mundo, praticamente, no comércio, no varejo, que é o Black Friday. Hoje, se eu não me engano, a gente só está perdendo para o Natal, que o Natal ainda continua sendo o mês mais forte de vendas do comércio. Apesar que, se nós pegarmos alguns grandes comerciantes, outubro, novembro e dezembro, vem explodindo a boca do balão. A loja do Shen mesmo explodiu três vezes o valor que iria de venda, vendeu três vezes na inauguração. Em novembro, está chegando aí a promessa de ser melhor ainda. Pois bem, a Black Friday vai acontecer agora no mês de novembro, só que vocês estão vendo acontecer um movimento já de esquenta da Black Friday, para algumas instituições financeiras, onde eles estão lançando, por exemplo, Red Friday, Green Friday, Gold Friday, Black Friday, esquenta Friday e por aí vai. Nós vamos ver muitos nomes com a palavra no final Friday, convidando a gente para poder participar desse grande evento. E alguns movimentos que eu já vi de alguns bancos, aconteceu agora essa semana, os bancos te oferecerem crédito. Um exemplo disso é você olhar, por exemplo, as financeiras. Nós pegarmos aqui, e pegar, por exemplo, essas instituições, tem PagBank, Mercado Pago, SuperSim, Sim, entre outras mais. Eles vão fazer o quê? Eles estão preparando um tipo assim de esquenta para oferecer para você crédito, né? Para que você faça o quê? Com esse crédito, você vai aquecer o mercado, né? Ou você vai pegar o dinheiro, pagar dívidas, ou pegar dinheiro e começar a investir nos produtos que vocês querem. E como a gente trabalha com blog, Instagram e tal, a gente vê muitos comentários da galera, né? E uns estão esperando acontecer realmente a Black Friday para poder comprar aquele produto que tanto tem um sonho de comprar, né? Pois bem, eu estava vendo os juros que estavam sendo praticados pelos bancos, pelas instituições financeiras. E ontem eu me assustei, que para fazer a live de hoje, eu estava olhando o que estava acontecendo ontem, né? E eu fui ver alguns juros aí de mercado, na qual eles estão oferecendo empréstimo para a gente, né? Só para vocês terem uma ideia, 8% de juros já é absurdo. Seria um agiota de alguns anos atrás. Mas quando você fala 14% de juros, é uma loucura total. E é justamente isso que está acontecendo. As instituições financeiras, elas estão aumentando os juros lá nas alturas, estão oferecendo crédito para a gente, começa agora de novo essa nova onda de empréstimo pessoal, com juros nas alturas. Não sei se vocês viram na live ontem, um colega falar 400 reais, 4 vezes de 180, por exemplo, né? É exatamente assim que eles pegam a gente. A parcela é baixinha, você olha a parcela, você não olha o total que você paga, e aí eles te oferecem esse tipo de linha de empréstimo para deixar você se endividar. E nós estamos ainda só finalizando o mês de outubro e vamos começar o mês de novembro inteiro. E você imagina você pegar um empréstimo de uma instituição financeira que os juros estão 19%. Pois é, essas financeiras SuperSim, Sim do Santander, essa SuperSim, né, terceirizada aí, entre outras, os juros chegam a 18%, 19%. De novo, as pessoas não olham o total, olham a quê? Porque olham apenas a parcela, né? E aí, baseado nessa parcela mínima, eu acabo pegando o empréstimo. Quando eu paro para refletir aquilo que eu estou fazendo, é tarde demais. Eu já usei o dinheiro, já passou o prazo de cancelamento, devolução, eu não consigo devolver o dinheiro mais, ali está decretado o fim. Então, com isso, eu quero trazer uma reflexão para vocês. Nós vamos ver os bancos disparar cartão de crédito agora até dezembro. Sabe por quê? Porque houve uma retenção dos bancos na linha de crédito. E para poder fomentar o comércio, fomentar o esquenta, para poder bater a meta do 2022, eu tenho que dar crédito. Só que para dar crédito, eu não posso dar com juros baixos. Por quê? Porque senão meu caixa não fecha. Só que se eu aumentar os juros de 3 para 18, eu vou ter uma margem de lucro assim. E uma inadimplência aqui. Então, o que eles fazem? Eles fazem contas. E para liberar essa linha de crédito, começa agora uma quantidade de milhões sendo liberado para a população. Então, fiquem atentos aos cartões que vão oferecer para você. Porque às vezes você acha que o banco está sendo bonzinho e generoso com você e não está, não. Por exemplo, Ah, o Bradesco me ofereceu um cartão Nel. Ah, o Bradesco me ofereceu um cartão Platino. Ah, o Bradesco me ofereceu um cartão America Express Gold. É meu sonho ter um cartão America Express Gold. Aí, quando você olha, o limite que o Bradesco te aprovou foi R$3.000. R$3.000 de limite para uma anuidade de R$650. Ah, o Itaú me aprovou um cartão que eu tinha um sonho de ter o pão de açúcar. Me aprovou um pão de açúcar Gold com um limite de R$300. Ah, está ótimo. Como está ótimo? Um limite de R$300. Uma anuidade de R$450. Você acha que está ótimo? Você acha que com R$300 de limite no cartão Gold do pão de açúcar com R$300 milhas por mês você paga a anuidade desse cartão? Nem que se você usar ele durante o ano inteiro você tem 12 meses para trocar essas milhas. Você jamais pagará a anuidade desse cartão. Muito cuidado com as ofertas que vão oferecer para vocês de pegadinhas. O asterisco vai ficar bem miudinho na palavra. E muitos não leem o que está escrito naquela letra miudinha lá embaixo que é onde pega você. Às vezes você vai ser aprovado um cheque especial do banco. O banco vai ativar para você uma opção de alterar limite. Eu vou falar para vocês o que aconteceu comigo hoje. Há 10 anos atrás eu tinha conta com o banco Santander. Se eu não me engano, eu era Van Gogh ou eu era varejo. E vocês já sabem da minha história como que aconteceu. De lá para cá eu nunca tive cheque especial com o Santander não seriam R$100. E eu me lembro que eles tentaram me implantar R$10.000 e eu falei que prefiro o cartão do que o cheque especial. E aí o banco, quando foi hoje, hoje, colocou para mim lá alterar o cheque especial. Apareceu para mim lá R$3.500 de cheque especial no Santander. Para que isso? Por que o banco colocou uma margem de R$1.000 e poucos para mim de cheque especial R$3.000? Porque o banco sabe que o cheque especial parado na conta do cliente, se o cliente não tiver cabeça, ele usa. E aí E aí